E a CD, o moral de Jacobina Não sente amor por mim Quase as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quase as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor por mim, não sente amor Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Que não esquecer Porque será meu amor por mim Porque, eu não sei o que mais Au-lui ktoś Diga ou o que mil Aí então Bateu a química Me beijou Então eu pensei Então também Me entreguei Entre o espaço Já estava pedidão Mas no começo tudo é coisa, aí veio o ciúme e a gente brilhou Você me pediu o tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Senhor, meu senhor, me paquei, eu paquei E aí, então, bateu a química, me beijou, cambei, me entrei Veio em tu tá, já estava perdida Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúme e a gente brilhou Você me pediu o tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Henrique Cedes, a qualidade digital Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúme e a gente brilhou Você me pediu o tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim E aí, então, bateu a química, me beijou, cambei, me entrei Entre os braços, já estava perdida E aí, então, bateu a química E aí, então, bateu a química Ai, como eu queria ficar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Vamos pela cama agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Mas tem vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando o seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Raquel do setor Gravando o seu CD ao vivo Volume 4, arrastando o nó Assim o CD é o moral dos paredões Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi agora, volta Tudo está tão frio desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Vamos roxar! Ai, que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Te amo, te amo, te amo Olha os outros amigos, o Ciro! Mas o bala olhando no seu olhar E dar um fim na saudade que está Queimando, queimando, queimando É pra roxar! Vamos roxar! E vou de mais sucesso arrochando, ó Olá meus amigos e fãs Aqui é Raquel e seu teclado Com a gravação do meu primeiro CD Da gravadora Cintal Contando com a participação especial O Tone dos Teclados E o apoio da minha empresária Gássia, Tone para contar O Tone dos Teclados E o Moral de Jacobina Chama-me, conta-me, diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Engana que sente saudade E ainda não me esquecer E seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você estava errado Não faça, não diz que essa outra te faz mais feliz Engana me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errado Me faça, não diz que essa outra te faz mais feliz E já não me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Quero ter você aqui Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui E esse eu dedico para todos os homens gostoso Maravilhoso Vem com Raquel nos teclados De Paulo Afonso Bahia Para todo o Brasil É paixão Não me mande fora Eu não sou seu amante Sou sua mulher E venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, nós levo você Não me mande embora, eu não sou sua amante Sou sua mulher e venho me buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, nós levo você Henrique Cedês, a qualidade digital Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, homem safado pra mim Música Não me mande embora, eu não sou sua amante Sou sua mulher e venho me buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, eu rodo a baiana, mas levo você Não me mande embora, eu não sou sua amante Sou sua mulher e venho me buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Henrique Cedês, a qualidade digital Eu rodo a baiana, mas levo você Eu rodo a baiana, mas levo você Escreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho obrigado Escreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho obrigado Escreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho obrigado Escreva no nosso canal Escreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho obrigado Escreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho obrigado Escreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho obrigado Escreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho obrigado Escreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho obrigado E aí E aí O Comigo não rolou, na escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro, tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti